Agora é hora de um minuto você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece ou aconteceu no Brasil e também no mundo. Rota, vamos ver. Mais de 33 milhões de brasileiros estão passando fome atualmente. O aumento dos preços dos alimentos tem obrigado as famílias brasileiras a mendigar. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a fome cresceu 73% nos últimos dois anos. O Brasil reapareceu em 2021 no mapa da fome da ONU, com 28,9% da sua população sofrendo de insegurança alimentar moderada ou grave. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, prometeu nesta quarta-feira a vitória do país durante uma visita à cidade estratégica de Izion na região de Kharkiv, em sua primeira viagem aos territórios reconquistados na contra-ofensiva deste mês contra a Rússia, que continua atacando a Ucrânia. Só avançaremos em uma direção, em frente, em direção à vitória, escreveu Zelensky no Telegram. Com ganhões disparados a cada 60 segundos, intercortados pelos ruídos dos reinos do Big Ben, o cortejo fúnebre com a ona da Rainha Elizabeth II foi recebido hoje por uma multidão nas ruas de Londres. Os restos mortais da monarca foram transportados ao Palácio de Buckingham, em direção ao West Wing Hall, onde o corpo da rainha ficará durante quatro dias para o público prestar uma última homenagem à monarca.